Estamos aqui no posto de saúde central para conversar com a Fabiane que é Fabiane fala para a gente vai ter aí uma campanha de vacinação em breve explica para a gente quando vai ser como que vai ser os horários e tudo mais sábado dia D nós vamos ter uma campanha de multivacinação das oito da manhã até uma hora da sala de vacina que nós temos então a prioridade vai ser de um ano até quase 29 dias para a gente para a crise infantil aquelas vacinas pendentes que as mães de repente não conseguiram vir no meio da semana pode vir no sábado e também nós temos a vacina da gripe que está liberada para toda a população de seis meses em diante quem ainda não tomou pode vir para o proposto de saúde que também vai ter a vacina da gripe e a vacina de covid que é uma vacina que tem na rotina porém com critério que são os pacientes com comorbidades e acima de 60 anos e também dar uma reforçada que nós temos a vacina da dengue já está liberada há meses para adolescentes de 10 a 14 anos que infelizmente nós tivemos muito baixa adesão e nós temos vacina na geladeira onde era para ter sido feita e os pais não trouxeram muito bem então os jovens de qual idade de 10 a 14 anos da dengue da paralisa infantil só para a gente estar reforçando paralisa infantil um ano até quatro anos 11 meses 29 dias vacina da gripe liberada para a população geral para a população toda geral a partir de seis meses na questão da vacina da gripe todo mundo pode tomar ou se a pessoa tiver algum sintoma de gripe e aí essa pessoa não pode a única coisa que nós não fazemos vacina que o paciente pode chegar relatando é se tiver febre se ele estiver resfriado uma gripe é na verdade é um outro vírus que ele vai estar recebendo que pode ser que tenha um sintoma ou outro mas não vai não vai ter qualquer problema a gente só não faz se tiver com febre muito bem então tá aí para você meu amigo minha amiga sabadão agora é o dia B dia de vacinação aqui no posto central aqui na sala de vacinas aqui da aqui na sala de vacinas de primeiro de maio então faz o seguinte chama toda a galera e venha vacinar porque a vacina salva vidas primeira notícia essa notícia em primeira mão para você lembrando sempre baseada em fatos não emboados ó ó ó ó ó ó